Na Gouveia, ótica, joias e relógios, tem uma estrela que brilha mais do que ouro. Para os nossos clientes, um grande presente! Venha conferir as promoções de Natal! Óculos Ray-Ban, Pierre Cartan, Playboy, Relógios Séculos, Tecnos e Speedo. Venha agora para a Gouveia e antecipe o seu Natal! Gouveia, ótica, joias e relógios!